Vamos voltar a falar sobre segurança pública. Nesta madrugada, por volta das três e meia da manhã, quatro homens armados estouraram os caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil no município de Centralina. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes detonaram dois caixas e conseguiram levar o dinheiro de um deles. A agência que está localizada no centro da cidade ficou completamente destruída. O banco ainda não informou a quantia que foi levada. A polícia continua as buscas, mas até agora ninguém foi preso.